Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês um pouquinho diferente porque a casa está uma zona, sábado é o dia oficial de faxina que eu faço tudo aqui na casa organizo, passo o aspirador, passo o pano porque o Steven não está trabalhando então ele consegue me dar uma ajudinha, mas esse final de semana a gente não fez faxina então a casa está de cabeça para baixo, eu dormi de maquiagem, então tá vendo que a maquiagem está toda manchada é porque eu dormi de maquiagem, essa era a maquiagem de ontem, inclusive estou com a mesma blusa de ontem eu amo essa blusa, ela é tão confortável, sabe? então eu coloquei ela porque eu quero uma roupa que não me incomode para poder arrumar essa casa e vocês vão acompanhar, hoje eu vou arrumar sozinha, Steven está trabalhando ele fica ali no quarto trabalhando, então eu nem vou entrar no quarto que ele está para não atrapalhar tivemos alguns acidentes aqui em casa com o Fox não sei se ele está querendo chamar atenção, não sei se ele está muito entediado por ter que ficar dentro de casa o tempo todo mas ele fez xixi no tapete da Melanie, não sei se vocês vão conseguir ver mas está meio amarelinho essa partezinha aqui e fez xixi na minha cama, gente estão vendo aqui? ele não alcança aqui, está bem mais alto, está vendo? mas eu não tinha arrumado a cama ainda e aí essa parte estava mais para baixo, ele fez está vendo? manchou aqui também no tapete, então vou ter que limpar e ele está aqui de castigo, ele fica de castigo na gaiolinha ele sabe que ele fez coisa errada, né? senhor Fox aí olha a sujeira que está, está vendo? aquilo ali é pelo, eu tenho que aspirar a casa urgentemente isso aqui, ó, se eu aspirar a casa hoje, depois de amanhã já está assim, tá? está uma bagunça aqui em cima tem coisas da Melanie ali tem coisas aqui também que eu preciso guardar no tapete ali carregando então vou dar uma geralzinha aqui mostrar para vocês como que está agora ó, o banheiro até que eu limpei ontem eu lavei a banheira e tal isso está limpo, mas está desorganizado o espelho também está sujo, está vendo? as marquinhas aqui do espelho é de água que fica respingando todo sujo o quarto da Melanie está meio desorganizadinho tem umas coisas fora do lugar, mas até que é o lugar menos desorganizado da casa aqui também está sujo o espelho e tal está meio que sendo um tour na casa, né? que até hoje eu não fiz, mas está limpo aqui, aqui está meio desorganizado sabem que eu preciso essas roupas estão limpas eu preciso dobrar e colocar dentro do closet aqui já tem roupa dobradinha essas roupas também tem que ir para o closet aqui tem umas caixas que eu estava trabalhando não aqui eu não vou abrir não a sala tem umas caixas aqui essa caixa o correio tem que buscar essa caixa acabou de chegar o chão está imundo tem que limpar bagunçadinho pelo menos a casa não é tão grande uma vantagem de morar num lugar pequeno é essa, né? quando vai limpar está vendo? está sujo ali o tapetinho da Melanie está dobradinho ali está limpo e tem alguém em cima da mesa eu estava tomando café da manhã, então está aqui ainda ai, nossa senhora que coisa mais linda você está feliz, amor? cadê essas brinquedas? ela jogou todos? ela está jogando tudo para os lados, assim, para o chão olha, tem esse aqui que está aqui embaixo e aquele lá eu não alcanço agora você está fazendo bagunça? você já está nessa fase de fazer bagunça? nossa senhora toma olha a situação da cozinha eita o que é isso? mamãe vai arrumar a casa, tá bom? você vai me ajudar? vai? eba um assinho para ficar linda maravilhosa pronto pronto não a gente vai começar pela sala a gente vai começar pela sala a gente vai começar pela sala Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto